Terminou o anel. Meu nome é o presidente Jorge Brite e a nova ministra. Sim, eu jogo pouco. ...que analisaria o texto e criou uma comissão. ...de avanço na ciência, ainda muitos relatos não vão ser compreendidos. Na terceira parte do especial de hoje, você vai conhecer um... ...e nos tratamentos de doenças neuromusculares, como a fibromialgia. ...também previne doenças crônicas e a sacopenia, que é a perda da massa muscular depois dos 50 anos. Deixe os seus ossos mais fortes. Auxilia ainda na melhora de todo o metabolismo. Ligue agora nos... ...prazer. ...sabe o que eu tô gostando? Que toda terça e quinta vai ter uma chefe confeitaria, a gente vai aqui do lado roubar os docinhos deles aqui no chico do lado. Você acha que isso tem... ...pouco tem tratamento? Ele criticava o petista Arlênio Secato, que é conhecido como Chico. Cala a boca, babar ovo. O clima esquentou e começaram as imagens, dignas de filme de comédia. Chico! Chico! Por favor de Deus, gente! Chico! Chico! Gente, somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor. A sessão foi encerrada, mas quando tudo parecia mais calmo, teve mais corre-corre, com direito à voadora. A sessão foi encerrada, mas quando tudo parecia mais calmo, teve mais corre-corre, com direito à voadora. A sessão foi encerrada, mas quando tudo parecia mais calmo, teve mais corre-corre, com direito à voadora. Agora, porque o que... O que aconteceu aqui? Meu pai não viu e eu... O que aconteceu aqui? E aí, pátio, agora... ...se é um chapéu tartaruga. É ilegal e tal, por uma revolução, etc. Mas hoje em dia... ...leva consigo... ...você quer tanto... ...você quer tanto... ...você quer tanto... ...eu amei. Ah, então o que é um blick-blick? Tá aí, se você... ...perguntar, essa música não é pra você. Entendeu? Boomers, né não? ...lá... ...problemas. ...complicado ela tem... ...ela cegou a Pilar e o Pedro, fa... ...que tirem na cesta... ...pela culatra. Valeu, mano Nunca que a Eliza vai cair nessa Ei, você aí, o que pensa que está fazendo? A festa ainda não começou, sabia? Só pode comer depois que todo mundo chegar malcriado Eu vou com fome e vou comer Calma Frente dela, ela está radiante, muito A guerra do jogo Terminando o aquecimento no gramado aqui Bom, Marcelo A gente vale muito Está bem equilibrado Se já não tem. Se o que aconteceho? Se corta aí, o que você passa? Se o que é pro crito? Agora eu gostaria dos Apuntinhos Apuntos homens, ó também ele vai característica e a e be seen through the prism of a sab o 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 eu estou julgando agora disse fala-se muito integração mas eu quero resultado o povo não aguenta mais um visual de sobre como controlar a ansiedade já que o time está perto de conquistar um acesso 13 eu vim no ônibus apertadinho é um instrumento acontece ativo e calado para o especial então comandada pelo nelson batista pelo pai do eduardo batista o eduardo batista é e e e e e e e e naquele momento também o brasil teve um déficit comercial e 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 que você e 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 o que e do e e Viu? Ele nunca se lembra das coisas boas. É legal, levanta, Michael. Vamos lá falar com a Claire. Nós precisamos falar com ela. Nós? Ah, querida, eu pensei que fosse um momento do tipo estrogênico entre mãe e filha. Não, eu acho que um ponto de vista masculino pode ajudar. Anda logo. Tá bom, querida, eu tô indo. Vamos resolver isso logo. Ô, Júnior, se mexer no meu frango, vou deixar o seu braço como a asa desse frango. Cléa, papai e mamãe estão aqui. Correto, pare aí, bicho. Correto! Correto, pare aí, bicho. Se você for a sua mão, eu... Ah... 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 That's what we wanted you to... Ahahahah... Semana difícil? Você tá engraçado. Tá padecendo um velho. É, ele tá velho mesmo. Por que voltaram? Por que voltaram? Bem-vindos a Los Angeles para uma das lutas de pesos pesados mais esperadas há anos. De vez em relação a vocês... É, ele tá ligado... ...o ôm longitude cada vez. O Koro. Um saucoro. Sempre se DKDenes conseguiu! Mesmo então até o tempo... ...a o tempo. Sitando a praé da água. E vamos criar nossos Sim, digamos que não sou a Mas achamos isso no armário Só pode ser dali Então ela tinha dois, porque achei um exatamente igual a esse no armário dela Tem um monograma nele Tocou de primeira, palavra de Ana Guirre Tanto Está fazendo parado aí Uma vez Eu acabei achando ele sem querer Esporte em média e Ex-Undandere Minha filha, mas é isso Tanto do ponto de vista Agora mais um Espaço VIP Para vocês E se você... E... Falou comigo de jeito Não tem mais jeito Já fez a... Oh meu Deus que... Para todos os públicos Não tá, e aí... Tava na CAI E aí... Jogo, presença, teve temperamento, teve personalidade, teve paciência Me faltou o gol Triste e com dolor Doutor